Dois e dois e um Vem aqui no meu coração Sinto às vezes como um turbilhão Que me ataca e joga no chão Toda esperança que restou e então Olho em volta e me sinto só Mesmo havendo a gente ao meu redor E percebo que o lugar melhor É ficar juntinho de quem é maior Acalma minha alma, aquieta aí O pai tá cuidando de tudo pra ti Descansa nos braços de quem te quer bem O pai não despreza O amor de ninguém Sossega Entrega Espera Vai ficar tudo bem Tudo bem Vem aqui no meu coração Já não sinto aquele turbilhão E no chão eu só vou me prostrar Porque minha alma quer lhe adorar Os meus olhos olham para o céu E recordam que Deus é fiel E é de lá que o socorro vem Porque seu cuidado sempre vai além Amado da minha alma Descanso em Ti O Teu refrigério É tudo pra mim Tu tens o domingo De tudo nas mãos E sabe o anseio Do meu coração Sossego Entrego Espero Espero Vem ficar tudo bem Tudo bem Acalma minha alma Aquieta aí O pai tá cuidando De tudo pra ti Descansa Descansa Dos braços De quem Te quer bem O pai Não despreza Clamor De ninguém Sossega Entrega Espera Vem ficar Tudo bem 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 Tudo bem